Marcos Vinícius Sutil e Franciele Alexandre Sutil Amai-vos um ao outro, dai vossos corações, pois somente a mão da vida ou de Deus pode conter nossos corações Vivei juntos, pois as colunas do templo erguem-se separadamente e o carvalho e os ciprestes não crescem à sombra um do outro Marcos Vinícius Sutil e Franciele Marcos Vinícius Sutil e Franciele Though I've tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart Every time that I come near her I just lose my nerve as I've done from the start Every little thing she does is magic Everything she does just turns me on Even though my life before was tragic Now I know my love for her goes on Do I have to tell the story Of a thousand rainy days since we first met? Marcos Vinícius Sutil e Franciele Marcos Vinícius Sutil e Franciele Even though my life before was tragic Now I know my love for her goes on Sem vocês a gente não conseguiria estar fazendo essa festa legal, bacana A gente tem muito a agradecer a todos vocês, a presença, tudo que vocês colaboraram e construíram pra nossa história Muito obrigado Eu sou o fogo que... Marcos Vinícius Sutil tontando Marcos Vinícius Sutil e Franciade Marcos Vinícius Sutil e Franciele Marcos Vinícius Sutil Siver Roberto Mestimoo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri